Sexoterapia Pra quem gosta de falar, pra quem gosta de fazer e até pra quem não gosta. Já faz tempo, muito tempo, que atividades sexuais realizadas somente pro prazer entraram na ordem do pecaminoso. Pra muitos, ter uma vida sexual plena e feliz, se não configura pecado, é no mínimo imoral. E como o desejo é inevitável, surge a culpa. Ela pode não ser um pecado em si, mas a culpa é movida por todos os conceitos de pecado que falamos até agora por aqui. Não há pecado sem culpa. Não há culpa sem a sensação de pecado. E é bem ela, a culpa, o tema de hoje do sexoterapia. Esse espaço criado por Universa UOL pra falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. E comigo nessa bancada virtual, Ana Canosa, a criadora do oitavo pecado capital. Ana, eu tinha aqui falado que achava que a inveja era o pior dos pecados. Agora já tô mudando a minha opinião. Será que é a culpa? Olá a todos e a todas. É, eu acho que é. Sabe quando a gente usa aquela expressão, quando alguém conta pra você uma coisa muito injusta, uma coisa muito dura. Você fala assim, nossa, aquela pessoa passou por aquilo. Aí a outra fala assim, gente, que pecado, né? Quer dizer, o sentido do pecado, da injustiça. E eu acho que muitas vezes, como eu sou testemunha o tempo todo, do sofrimento alheio, do sofrimento das pessoas, do desajuste, das queixas sexuais, dos desafetos, eu fico realmente muito comovida quando pessoas, por culpa, deixam de ter prazer. E passam por períodos de longa expiação, sofrendo por desejos que são mais do que compreensíveis e que pra algumas pessoas, por questões morais, religiosas, são imorais, impossíveis de viver. Por isso que eu acho que a culpa, na verdade, mais do que consequência de um pecado, ela é o próprio pecado. E pra conversar sobre esse assunto hoje, nós temos convidadas super especiais. Com a gente aqui, Cris Bates e Ju Valauer, criadoras e apresentadoras do Mamilos Podcast. Bom que vocês vieram, Cris, Ju. E aí, hein, Cris? Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui pra conversar com vocês sobre isso aí que atira a primeira pedra uma mulher que não sofre de... Gente, muito obrigada pelo convite. Prazer. Toda vez que a Ana chama, a gente vem, porque o papo com ela sempre é bom. Falar de sexo já é uma delícia, com a Ana Canosa melhor ainda. Já é um prazer. E aí, Cris, qual que é o seu pecado? Seu pecado capital? Um pouco de cada um deles, né? Eu acho que... Eu tô presente na temporada inteira. Eu desculpa porque participei de todos os outros também. E você, Ju? Meu pecado que é a preguiça, vou te falar. Ah, a gente já falou muito no Mamilos quando a Ana foi lá, sobre depois de um tempo que você tá num relacionamento, você tá tendo que fazer mil malabares, atender mil demandas e filho e escola e casa, ainda mais na quarentena. E no meio de tudo isso tem que conseguir espaço pro trabalho e não muda o ambiente, e não tem outras pessoas, e não areja. E aí você tem que ter um desejo muito louco. Ah, eu morro de preguiça. Agora, eu fico pensando também na culpa quando as pessoas não fazem sexo, né? Acho que a Ju tá falando dessa coisa da preguiça que a gente tem mesmo, a gente discutiu bastante no episódio. Mas eu também recebo muitas pessoas com culpa, não com culpa do desejo que tem, mas culpa do desejo que não tem. Principalmente se se relacionam com uma parceria que gosta de sexo ou que tá cobrando sexo, né? Então, assim, putz, eu tô diante de uma parceria que quer sexo e eu não tô afim. E quantas e quantas pessoas se sentem culpadas por isso, né? Isso gera ali um desajuste bem louco ali nas relações também. A culpa tá permeando sempre tudo, né? E eu não sei, eu quando meus pacientes falam sobre culpa, ah, eu me sinto culpado? Eu detesto essa palavra. Eu, particularmente, Ana Canosa. Eu sempre falo assim, ó, vamos trocar por responsabilidade? Que tal? Porque a culpa tem um peso, né? Tem o peso da moral cristã, tem o peso da expiação. Porque não existe culpa sem expiação também, né? Acho que a questão é como você quer expiar a culpa, né? E o quanto tempo você vai levar carregando aquele negócio, espiando, né? Purgando, sangrando, abrindo mão de um monte de coisa, porque você tem que se purificar daquilo que você cometeu. Eu acho a palavra culpa muito pesada, né? Porque socialmente ela vem imbuída da expiação, né? Da prova e do castigo. Não sei como é que vocês veem isso. Olha, eu acho que já deve ser um alívio quando a pessoa consegue identificar que o que ela sente é culpa. Porque a gente tem a coisa clássica, ah, me sinto culpada por não ter feito ou ter feito alguma coisa. Mas eu acho que tem muita coisa mexida, muita coisa guardada e muito comportamento que a gente tem que ele não está claramente delimitado como uma culpa. Então, assim, ah, eu sou uma pessoa que eu nunca me entrego para o prazer. A hora que você vai lá atrás, quando você vai mexer, super mexendo naquilo, tem uma culpa ali, mas ela estava travestida de outra coisa. Então, independente de ser culpa ou responsabilização, eu acredito que já é um grande alívio quando você consegue identificar aquilo que está te fazendo mal. Porque eu acho que raramente as pessoas conseguem ver isso com tamanha clareza, sabe? Mas falam muito, né? Eu acho, assim, usam muito esse termo e talvez você tenha razão. Talvez usem o termo, talvez, mais como uma repetição. Porque a gente usa muito o termo da culpa, principalmente ligada à sexualidade, né? Ah, é um sentimento, mas talvez não tenham, talvez, a clareza disso. Não, é que eu acho que essa culpa é até fácil, né? Essa culpa do tipo, trair o meu parceiro, ou não sinto um beijo pelo meu parceiro, me sinto mal por isso. Essa é fácil de identificar, né? Essa culpa é fácil. Agora, eu acho que a gente, hoje, tem diversas questões escondidas, né? Dessa barreira com o prazer, dessa ausência da conexão com o próprio corpo, que no final do dia, você vai colocar a mão e ela é culpa. Vamos continuar essa conversa depois de ouvir o primeiro caso? Vamos. O primeiro caso de hoje é da Cristina, fotógrafa, 40 anos de São Paulo. Manda casos. Meus pais são extremamente católicos. Cresci ouvindo a minha mãe dizer que sexo era uma obrigação conjugal para segurar o casamento. Para ela, sexo era para procriar e com muito pudor. Me casei virgem aos 19 anos e, até os 29, minha vida sexual foi bem insoça. Até que eu me separei e resolvi cair no mundo para recuperar o tempo perdido. Transei com muitos caras, realizei fantasias, experimentei de tudo. Mas essas experiências sempre vieram acompanhadas de muita culpa e angústia. Depois do sexo, vem a ressaca moral. Me sinto suja, errada, pecadora. E para piorar a culpa, descobri que curto muito fazer sexo anal. Eu não só curto, como é a única maneira com a qual eu consigo chegar ao orgasmo. Então, para mim, orgasmo e culpa são praticamente a mesma coisa. Não teve nenhum momento da minha vida que eu transei de forma casual e foi normal. Sempre me senti violando o meu corpo e meus valores. Ana, a religião é a maior geradora de culpa. Eu acho que é assim. Eu acho que essa coisa da moral sexual é um fato que a gente vai observar em todas as culturas. Não existe sociedade que não tenha, de alguma maneira, tentado regular a sexualidade. Não só a sexualidade, mas o nosso tema é isso. Como é que o uso da libido deve ocorrer, acontecer, com quais regras e quais padrões. Todas as religiões, de alguma maneira, elas pressupõem ali um regramento sexual. Algumas mais, algumas menos, algumas ligadas, vamos dizer, mais com o próprio culto. Outras ligadas ao comportamento, aos costumes. Onde que a sexualidade deve estar encerrada? É só na reprodução? Não é na reprodução? Quem tem direito ao exercício da sexualidade? Mas não só as religiões. A própria psicologia, a própria medicina, outras ciências também vão tentando regrar. Porque nós somos seres culturais. E a gente acaba regrando a sexualidade de uma maneira ou outra para ter uma certa coesão social, uma certa coesão cultural. Como é que a gente vai viver em sociedade se a gente não tiver determinados tipos de regra? O problema da religião, eu não acho que seja a religião em si. Porque a religião, ela vai propor maneiras do indivíduo estar em sociedade, acreditando em determinadas crenças e pensamentos, etc. Mas como as pessoas fazem a leitura desses tipos de crenças? Eu não acho que a religião seja o problema. Mas como as pessoas usam a religião para controlar os seus próprios desejos. Ou responsabilizarem a religião por tudo aquilo que elas desejam ou não desejam, realizam ou não realizam, conquistam ou não. Isso, para mim, eu acho que é o complicador. Porque eu acho que nós somos agentes das transformações, dos comportamentos. E não há religião sendo agente daquilo que acontece nas nossas vidas. Pelo menos é assim que eu acho que as coisas funcionam melhor. Para lidar com a religião dessa forma, precisa de algum nível de esclarecimento, né, Ana? Porque, enfim, tem muitas formas de você se relacionar com a sua religiosidade. E você pode interpretar as coisas da forma que alguém te disse um dia, e a sua mãe, o padre, o pastor, e para sempre você vai seguir aquilo? Ou você pode ter o esclarecimento de interpretar as coisas de uma outra forma e de não se sentir culpada por estar indo contra algum dogma que foi colocado para você em um momento da sua vida, né? Ah, gente, é muito tempo, muita gente falando sobre isso, né? Então, assim, o controle do prazer e da sexualidade da mulher, ele começa logo que a gente entra num sistema capitalista onde é muito importante saber de quem são esses filhos para saber quem vai herdar essas terras, quem vai herdar esse patrimônio. Eu acho que um dos processos que pode ajudar as mulheres hoje em dia a entender por que a gente sente tanta culpa é entender de onde que vem tanto controle e para que ele serve. Então, quando a gente começa a voltar na história e a gente vai voltando e voltando e voltando para antes do estabelecimento da Igreja Católica ou de qualquer outra religião hoje que a gente vê estabelecida, você percebe que a gente, enquanto sociedade, começa a determinar uns certos padrões de comportamento e eles são travestidos de lei, eles são travestidos de normas culturais e eles são travestidos de religião também. Então, a gente tem aí na sociedade pilares que estabelecem a forma como a gente deve se comportar e a gente deve se comportar por um determinado fator. E, no final, tudo é sobre poder. Todos esses fatores que fazem com que a gente deva se comportar de uma determinada forma tem a ver com disputa de narrativa para a perpetuação ou mudança de poder. E aí a gente começa com uma série de subterfúgios para prender essa mulher, a religião é só mais uma delas. E aí é isso, você faz, mas você se sente mal. E, olha, eu acho muito difícil, ela tem 40 anos, é muito difícil uma mulher dessa idade que não tenha nem um pouquinho disso que ela está passando, sabe? Porque você pode desconstruir, você pode entender, você pode compreender tudo, mas está aqui, ó. O negócio do sangue, né? O sangue. É desde pequenininha. Isso vem no conhecimento ancestral da sua avó, da sua mãe, da sua avó, passando, vem na sua memória uterina, sabe? Que você serve para determinada coisa. E se você sair desse lugar, puxa, aí, amiga, aí não vai dar para te levar a sério. Aí você vira párea. Eu só vou dar uma complementada, porque nós duas somos ateias ortodoxas, e para não ficar muito fácil e confortável para a gente, ah, bom, gente, então você se livrou das garras da religião, você, mano, mulher livre, solta nesse mundo. Só para não deixar tão fácil assim, eu queria falar que a gente, como a Cris mesmo falou, né? A religião é só um deles. Então, por exemplo, vou dar um meio bem secular e bem bobinho de manter a mulher nesse papel que é interessante, sabe? E de nos encher de culpa. O amor romântico, eu assisto bastante drama coreano, e eles estão exatamente baseados nisso. E eu estava conversando com uma historiadora, falando sobre a história do Brasil, sobre resistência no Brasil, nada a ver com o tema. E eu falei, poxa, acho que não tem nenhum país. Existe outro país na história do mundo que não tenha tido rupturas, que nem o Brasil, ela falou a Coreia. Eu falei, a Coreia? E, por sinal, ela também gosta de ver drama coreano. E a gente foi conversando sobre isso. Quando você compara China e Coreia, China tem controle estatal sobre o que pode ser veiculado ou não. Isso é censura. Coreia não tem. Se você compara o drama coreano e o chinês, o coreano é muito mais pudico. O controle é mais forte. O que eu estou tentando trazer aqui? Não necessariamente precisa da religião, não necessariamente precisa do poder político, de é proibido falar. A cultura, o que a gente considera normal, isso tem o poder de determinar se a gente está correto ou não, se a gente está se encaixando ou não, gigantesco, gente. E é muito impressionante, porque as mulheres têm esse movimento de pensar em si como alguém que fez alguma coisa errada sempre, é muito forte. Então, as mulheres perdem a bússola muito rápido. Então, aconteceu uma coisa lá no relacionamento afetivo dela, ou no relacionamento com a mãe, eu não sei aonde, e aí, assim, ela está puta, ela está chateada, ela está magoada. Deu cinco minutos, ela começa. Mas será que não fui eu? Mas será que eu não sei o quê? É como essa questão da mulher se responsabilizar pelas tragédias é tão introjetado na gente que a culpa vem a cavalo muito rapidamente. Toda tragédia é feminina. E no caso dela, dessa personagem, é uma sequência de coisas. Quer dizer, ela casou a virgem aos 19 anos, ficou casada com o cara, largou ele. Primeira culpa, né? A culpa de ter deixado o cara, de ter acabado com essa relação de monogamia e tal. Depois, consegue ter prazer e... Só consegue ter prazer com o sexo anal. Com o sexo anal. Por que o sexo anal traz esse tabu e essa culpa tão embutida nele, né? É, porque tem a ver com... O sexo anal, ele é o representante do sexo por prazer. Porque, veja só, se o sexo tem a ver com procriação, é o sexo pênis vagina, o sexo anal, pra quê? Quer dizer, ele tem uma representação de prazer, de transgressão, tem uma associação com o sexo entre dois homens, embora é importante a gente reforçar que nem todos os casais homoafetivos, as pessoas fazem sexo anal, mas tem uma representação de transgressão muito grande, né? Quer dizer, tem a ver com o sexo prazer. E muita gente não dá conta do sexo prazer. Agora, vocês sabem que eu acabei de me lembrar de uma coisa? Eu tive minha transgressão sexual aos 16 anos. Aí eu tive um namorado durante esse período, uns oito meses, não me lembro. Depois eu fiquei um período, sei lá, pouco período, sozinha. E aí eu comecei a me relacionar de novo com um parceiro em namoro. Eu menti, disse que eu era virgem. Eu tinha, acho que, 17. Vocês acreditam nisso, gente? Eu menti. Eu disse que eu era virgem. Puta que pariu. Falei, gente... E aí depois, óbvio, né? Na hora que eu fui transar, ficou aquela coisa bem ridícula, né? Eu tinha que fingir que fazia oito meses que eu tava fazendo boquete, que eu tava transando de todo jeito, indo pra todos os motéis da Raposo Tavares. Quer dizer, como é que eu ia me fingir de virgem? Tchau, a gente tinha menor cabimento, né? E aí ficou aquela puta assim. Eu falei, não, verdade. Vai, já dei uma transadinha. Mas foi uma só. Pois é, mas esse lugar de vergonha, né? E eu imagino que pra ela, assim como pra todas nós, em algum momento, é isso. É esse lugar de vergonha e de reconhecer aquilo que você quer, aquilo que é gostoso, aquilo que te faz bem. Por que é muito transgressor, gente? É muito transgressor. E aí te coloca num lugar... E assim, de qualquer forma, eu fico feliz pela história dela, porque ela tá fazendo. Tá com culpa, mas tá lá, tá fazendo. Então tá bom. E tá tendo orgasmo. Nossa, eu tive uma culpa enorme ontem. Foi deliciosa. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Super culpada. Quanto mais, melhor. Quanto mais culpada, melhor nesse caso. Agora, essa pauta, ela diz que não consegue... Pode não ter nada a ver, mas não sei. Ela diz que não consegue ter orgasmo. Só consegue ter orgasmo com sexonal, né? Talvez é comum isso, Ana. Essa dificuldade de ter orgasmo. Mulheres que se sentem muito culpadas por ter prazer, né? Porque o sexo anal, talvez, pra ela fosse um sexo não... Justamente uma outra coisa, não associada a esse sexo puro, né? Talvez ela esteja associando o grande barato na transgressão. Porque a culpa, ela não vem muito pura também, né? Às vezes ela vem numa ambivalência entre prazer de estar transgredindo e a culpa de estar fazendo. Aí você fica tentando se justificar da própria culpa e aí você vai, você espia e você passa mais, aí você deseja de novo. Então, não é que vem pura a culpa. Ah, eu me sinto culpada, ponto. E vou deprimir, vou espiar. Não. Eu me sinto culpada, mas eu tenho tesão. Eu me sinto culpada, mas eu transgrido. E a transgressão, ela é da ordem da sexualidade, né? A sexualidade, pelo prazer, ela é transgressora. E aí acho que existe um... E tem muita gente que tem prazer na transgressão. É isso que eu ia falar. Eu acho que também tem um pouco disso, né? Você estava falando do sexo virgem, também tem isso, né? Que é exatamente porque não é esperado, porque não pode. E é aquele namorar nos momentos em que ninguém vai saber, nos lugares que ninguém vai saber, ou fugir, a dar escapadinha, não sei o quê. Porque muito do quanto era excitante a transgressão não estava no menino, não estava no que vocês estavam fazendo, estava naquela loucura toda. E o que pra ela, com 40 anos, pode estar super excitante, também pode ser isso. Agora tem só uma questão que eu queria deixar aí pra pôr uma pulga atrás da orelha, que a prática sexual não vaginal foi feita durante muito tempo por muita gente pra falar. Mas eu sou virgem. Ah, sim, é. Sim. Tem muito disso. Justamente. Não estou dando nada, a minha preciosidade aqui está protegida. Eu sou virgem, imagina. Estou guardando. Estou me guardando. Então, assim, tem que ver, tem uma mistura interessante aí. É isso mesmo. A gente não pode ignorar esse ponto também. E só pra finalizar, tem o processo de expiação da culpa, eu também acho curioso, né? Porque as pessoas fazem muito isso. Então, a pessoa vai lá, ela transgride uma coisa que ela acha que ela não deveria, aí ela se sente culpada, daí ela passa por um período tentando expurgar, e a gente faz isso assim, bebeu muito. Aí passa um periário, não vou beber agora. Aí vou fazer tudo direitinho. Agora vou acordar de manhã, vou fazer ginástica, vou não sei o quê. Daí a pessoa vai, aí vou fazer meditação, até ela chegar lá, beber de novo. Aí vai de novo tudo de novo. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso segundo caso. O evento Universa Talks terá uma nova edição, agora sobre a mulher no mercado de trabalho. Durante cinco dias, serão abordados temas como a revolução causada pela pandemia, desemprego, maternidade e diversidade. O evento, realizado online, trará nomes como Kenia Maria, Ana Fontes e Joyce Bert. Universa Talks, de 13 a 17 de julho, às 10h30 da manhã, na Home do UOL e nas redes sociais de Universa. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora vamos ouvir a história da Geórgia, 44 anos, publicitária de São Paulo. Manda casos. Eu sou casada há mais de 20 anos com o meu primeiro namorado. A gente se dá muito bem, se ama, mas a nossa vida sexual já não é empolgante faz um tempo. Eu não sei se por isso, mas recentemente eu comecei a me sentir atraída por mulheres. Enquanto eu estava só na fantasia, eu não me incomodei muito. Mas alguns meses, depois de uma bebedeira, acabei transando com uma grande amiga. Daí a culpa bateu de tudo quanto foi lado. Culpa por ter traído meu marido. Culpa por ter transado com uma mulher e ter gostado. E ainda por cima, culpa por essa mulher ser uma amiga super próxima. A gente decidiu não falar sobre o assunto. estamos fingindo que nada aconteceu, mas aconteceu e eu estou me remoendo. Secoterapia. Eita, essa daí caprichou na culpa mesmo, hein? Ah, fez uma mega longança, né? Não só, a culpa de trair já estava suficiente, né? Só a culpa de trair já dava pra gente fazer uma história boa aqui, né? Só com a traição. Eu vou falar um negócio aqui que eu tenho ouvido e tenho sentido isso de algumas mulheres nessa faixa etária. Acho que a gente tem passado recentemente por uma transformação muito grande do olhar da mulher na sociedade, do nosso prazer, de quem nós somos, essa terceira onda de feminismo muito forte, dessas conversas de empoderamento, esse lugar da mulher na sociedade, do homem na sociedade. A gente começou a ver defeito em homem que a gente nem sabia que era defeito. A gente achou que era normal o cara nunca fazer as coisas em casa. Agora você já fica putaça dele não fazer. Então, eu acho que a gente teve uma desconstrução do masculino muito forte recentemente de uma série de coisas que a gente só achou que era assim e agora a gente tem se questionado muito. Nesse lugar, eu tenho visto muitas mulheres na busca deste feminino. O que é esse feminino? Então, o que é esse corpo feminino? O que são essas outras mulheres que hoje, enquanto até pouco tempo atrás eu ouvi uma conversa muito forte de concorrência entre as mulheres, hoje é rede de apoio, é sororidade, é ninguém larga a mão de ninguém, é uma cumplicidade que vem emergindo nos últimos cinco anos cada vez mais forte. e também essa conversa sobre liberdade sexual, um monte de gente que você viu que separou e agora na hora que casou, casou com uma mulher ou casou com um homem, gente que se separou e se assumiu homossexual, então essas conversas, na minha opinião, nos últimos cinco anos elas estão super associadas. É tão interessante, porque a gente está falando de, por exemplo, a gente fez um episódio que falava assim, toda mulher é meio lésbica, que era uma pergunta, foi logo na primeira temporada, e existem vários estudos que vão mostrando que as mulheres heterossexuais elas são muito mais flexíveis no desejo, ou seja, o seu desejo ele não é só orientado para a orientação sexual prevalente, então tá, eu tenho, eu sou heterossexual, mas se a passar duas mulheres ali transando eu me cito, diferente de dois, de homens héteros, de homens gays e de mulheres lésbicas, as mulheres héteros são as mais flex, né, então o quanto que isso é um fenômeno fisiológico, biológico, ou se afetivo, de flexibilidade que a gente tem, isso ainda não é muito explicado, mas eu acho que vocês têm razão, porque assim, quando você fala, por exemplo, os homens, eles têm, eles têm, eles vão criando categorias também, quando você vai, por exemplo, falar assim, ah, os góis, o que que são os góis? São homens que são heterossexuais, mas que trans, que fazem sexo com homens, mas que são um sexo só de, só pode ser de manipulação genital, só pode ser de sexo oral, mas não pode transar. E eles colocam lá, é isso aí, eu não sou gay, eu sou gói. Aí tem o outro, que são os caras que transam com homens, mas só quando fumam maconha. E aí os caras vão criando... Mas fuma, né? Fuma todo dia, né? É verdade. Mas tudo bem. E vão criando várias categorias, e eu acho curioso, assim, a maneira como eles se colocam, assim, com toda a convicção. Eu não sou gay, eu só, broderagem com meu amigo, de masturbação, coisa de macho, tá tudo bem, mas eu transo com mulher. E não sei por que você tá me dizendo qualquer coisa assim. As mulheres têm mais dificuldade de fazer essa... Gente, tá bom, vou ali transar com a menina, porque eu tô interessada, tô curiosa e tudo bem. Pra gente nunca é tudo bem. Pra gente, será que eu sou lésbica? E quando os homens, eles... É curioso, nós estamos falando de uma questão de gênero, porque é cultural, né? A tendência, às vezes, do masculino, quando rompe determinados padrões de transgressão, não, mas foi só outra coisa. Não, não se preocupa, não, todo mundo faz isso. As mulheres, nossa, as mulheres se punam e choram, acham que o mundo acabou, né? Porque, de alguma maneira, ela foi viver alguma coisa que é da autonomia dela, né? Porque eu também fico pensando no seguinte, enquanto a censura entre o meu desejo e a moral que eu crio pro que eu quero viver, pra que pessoa eu quero ser, enquanto a censura estiver fora de mim, enquanto a censura está na religião dizendo o que eu tenho que fazer, enquanto a censura está no meu pai, enquanto a censura está no meu marido, enquanto a censura está na minha mãe, no meu filho, ou nas minhas amigas, ou na mídia, cara, eu nunca vou ter autonomia pra poder fazer minhas escolhas, porque a censura está no outro. E aí eu vou sempre colocar o meu desejo porque foi a bebida, porque foi, ah, porque eu fui seduzida, porque foi a outra pessoa que se jogou em cima de mim, ou foi a mulher que se jogou em cima de mim. quando eu tenho autonomia, foi porque eu quis. E porque eu quis, né, é muito mais, isso te responsabiliza. Então, as mulheres ainda estão nesta luta de poder dizer porque eu quis. Eu acho que, nesse caso dela, em especial, eu acho que ela tem uma oportunidade ímpar de entender o que que provoca nela esse contato que ela teve com outro corpo feminino. Se ela se vê melhor a partir disso, e talvez até melhore o casamento dela, ou se ela descobre que o prazer no corpo feminino, ou especificamente na pessoa com quem ela ficou, é realmente o que faz o coração dela feliz. Assim, essa oportunidade pode ser tão rica pra ela se conectar com o próprio feminino dela, sabe? ela acabou usando essa situação no final, pode até parecer uma situação espelho, que ela tava mesmo em contato com outro corpo, mas ela tava conhecendo o corpo dela. Como ela disse que casou com o primeiro namorado e é super legal, mas eles estão há 20 anos juntos, talvez seja a busca dela por ela mesma. Ela já passou dos 40, ela sabe que o que vem até aqui não garante daqui pra frente. E aí, ela tá nessa busca, tá nesse lugar, de entender quem é essa mulher agora, nesse novo contexto social também, que eu acho que dá mais respiro pra esses questionamentos. Agora, tem uma coisa interessante, né? O que que vai atrapalhar o processo dela de se olhar, de se conhecer, de entender? A culpa. Quer dizer, se eu tô tomada de pavor pela culpa, né? Eu não consigo fazer o processo de conscientização de olhar pra mim. E eu vejo isso muito, mas muito, quando, em casamentos, quando as pessoas descobrem que o parceiro ou a parceira traiu ou tem um tipo de desejo que a pessoa não considera normal, natural, possível, etc, etc, né? Então, a pessoa fica tão, se sentindo tão culpada, tão culpada que faz qualquer negócio pra reatar, sabe, aquele status anterior de duas horas atrás antes da gente descobrir ou de você descobrir alguma coisa. E isso não ajuda que você, de fato, possa ir em encontro com aquilo que você é, com a sua identidade, com as coisas que você deseja, né? Então, me desculpa, aquela desculpa que é completamente tipo, desesperada, porque eu não quero romper alguma coisa, porque eu me sinto completamente culpada de destruir o casamento, de destruir uma família, e aí se faz tudo, menos buscar uma reflexão interna e uma conscientização sobre o que, de fato, aconteceu e que caminho que você vai querer levar. E o último caso do dia é o da Cláudia. Cláudia é um nome fictício de uma mulher que está na casa dos 40 e mora em São Paulo. Manda casos. Meu parceiro engravidou a primeira namorada porque bobeou. Não sei se a camisinha rompeu ou se ele ia tirar antes e não tirou. Vinte e poucos aninhos, início da vida sexual e ela engravidou e decidiu abortar e só o informou disso. Claro que ele não se opôs, mas a moça não quis mais conversar sobre esse episódio e ele nunca falou sobre isso para ninguém, nem para os terapeutas. Enterrou a história. Mas desde então ele só goza fora de todas as parceiras, mesmo as fixas como eu, mesmo com camisinha. O orgasmo com ele é só com masturbação. Eu estou tentando ensiná-lo a se soltar dentro, senão eu jamais vou conseguir engravidar, certo? Às vezes ele consegue, especialmente se eu não for muito inventiva, sem pressionar, meio neutra, sabe? Mas é raro. Frustrante para mim e para ele. Sexoterapia. Cara, de todos os casos que você contou, esse foi o que me, sabe, suou, eu senti no corpo tristeza, cara. Esse, assim, eu achei, o que a Ana falou, ela recebe sempre no consultório pessoas, que ela percebe a frustração sexual, a tristeza da frustração, da culpa, impedir a pessoa de viver o que ela deseja e tal, de como isso é sofrido, esse é o primeiro que eu sinto isso, porque os outros estão sofrendo e estão vivendo, né? Estão fazendo. Que é meio que para mim, vida. Vida é sofrimento e prazer e tudo misturado mais ou menos. Mas esse aí, cara, que triste, que triste, eu estou muito, muito sensibilizada, assim, por essa história. E homens com ejaculação retardada, né? Que me parece que é a queixa dele, normalmente, tem muita relação com a questão da gravidez, né? Porque o cara fica ali tentando, ele tem tamanho medo, tamanho pavor, né? De engravidar a parceria, né? E aí, por diversas razões, e uma delas pode ter sido pela questão do aborto, que, por ter cometido um aborto anterior, né? Que ele fica ali, controlando, 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 e chega uma hora que ele perde a excitação e não consegue mais gozar. Inclusive, muitas vezes, eles perdem a eleição, inclusive, né? Porque ele não está focado na, ele não consegue se conectar com o prazer ali, porque a preocupação maior dele é controlar a ejaculação. Então, isso é muito triste, é muito difícil mesmo. Mas, vocês sabem que eu lembrei de uma coisa? Também, né? Hoje é o dia das lembranças. Eu tive um parceiro, que a gente, nós éramos frequentadores de um centro espírita, foi quando eu comecei a estudar espiritismo, e a gente tinha um grupo espírita super legal, assim, que foi um período em que eu frequentei centro espírita, né? E um dia, ele chegou pra mim e falou assim pra mim, ele tinha, ele tinha feito um aborto com a ex-namorada, a ex-namorada tinha engravidado e eles tinham abortado. E como ele tava nesse processo agora, naquele momento da nossa história, de viver o espiritismo, ele chegou um dia pra mim e falou assim, eu tenho certeza, se a gente casar, que o nosso filho vai ser reencarnação desse bebê que foi abortado. Cara! Juro! Eu falei, meu, você tá zoando, né? Você tá louco, né? Não, que isso? Não tenho nada a ver com o seu karma, meu bem. Então, o karma é problema seu. Então, olha só que interessante, por conta da culpa de ter feito um aborto com a ex-namorada, ele queria, na própria encarnação, né? Já resolver aquilo que ele tava entendendo que seria um karma que ele ia ter que carregar pra outras vezes. E resolver comigo. Falei, olha, isso não tem nada a ver com esse... Meu amor, é o seguinte, isso não é um problema meu. Tu vai resolver. Mas eu fiquei tão chocada com aquilo, assim, chocada mesmo, né? Porque... E aí, por isso que eu volto naquela história da religião que eu falei, né? Como as pessoas processam, né? E elas ficam tentando lidar com as próprias culpas, aquilo que elas entendem que não foi legal, usando dogmas religiosos ou pressupostos religiosos pra resolver a sua questão, né? De um jeito completamente estapafúrdio, deslocado, projetado no outro, né? Quer dizer, o quanto que a gente não projeta nos outros, né? Essa tentativa de resolução. Você veja aí esse cara, né? Ele não consegue ter o orgasmo com a parceira porque ele, nos parece, né? Fica ali impedido de vivenciar o prazer, provavelmente pela culpa de ter realizado o aborto, né? Na relação anterior. E acho que isso também fala sobre nós somos seres sexuais independente das nossas parcerias, né? Nós somos seres sexuais antes dos relacionamentos que a gente tem agora, né? Mesmo que a gente tenha transado ou não transado. Então, o quanto que os nossos desejos e as nossas experiências também esbarram nos relacionamentos que a gente tem no aqui e agora, né? E isso faz parte mesmo. Tem uma coisa que a gente conversou essa semana com a Cris que é o quanto nos sobrecarrega nós mulheres a gente se responsabilizar em alguma medida pelo bem-estar emocional do nosso parceiro, entendeu? Então, assim, o quanto o cara tem isso é uma coisa determinante na vida dele. Ele faz terapia, mas ele não trata com a terapeuta. E aí, porque isso impacta na vida dela, então ela se vê paralisada porque ela precisa dele pra isso, porque ela vê ele sofrer, ela é testemunha do sofrimento, porque ela sabe, e aí ela fica tentando resolver e ela fica em conflito com ela mesma. Então, assim, eu acho, eu tenho muito, muita dubidade com isso, né? Fico muito ambivalente com isso, porque, por um lado, eu entendo que a gente está cada vez mais individualista e que os relacionamentos estão mais difíceis porque a gente não quer partilhar da dor e da delícia, né? A gente quer pessoas resolvidas, a gente quer pessoas prontas, a gente está impaciente, então eu entendo isso. Então, sempre tem essa crítica, pô, será que eu não estou sendo exigente demais? Será que eu não estou sendo fria demais? Será que eu não estou sendo generosa o suficiente? Mas, por outro lado, vez após vez, eu vejo as minhas amigas não só dando conta dos seus B.O.s emocionais, mas como dando conta, culpando e tentando resolver o B.O. do cara. Vocês sabem que eu, esse ano, eu já tive mais ou menos uns quatro pacientes, todos homens, que têm terapeutas, fazem terapia, mas não contam para os terapeutas suas questões sexuais. E aí me procuram, daí falam assim, não, olha, eu faço terapia, mas eu queria marcar uma consulta, mas, bom, se você faz terapia, tipo, né, não, mas, e porque não tem coragem de contar questões sexuais para os terapeutas. É impressionante, né, eu fico impressionada, eu falo, gente, mas você paga terapeuta? Conversa com o seu terapeuta, né? Mas, às vezes, não tem. Como a questão sexual também, e aí eu acho que também é para implicar, né, mostrar que os homens, porque às vezes a gente faz uma leitura dos homens, que não, porque eles não estão nem aí, que eles transam mesmo, que eles são infiéis, que isso, que aquilo, que aquilo outro, mas eles também têm dilemas, eles também têm dilemas morais bastante grandes, a diferença é que talvez eles tenham mais resistência de lidar, de enfrentar os dilemas morais de um jeito conversado, entender as emoções, né, então eles vão andar, a vida vai aí, tem que trabalhar, pagar a conta e vão embora, né, não vou ficar lidando com isso, para que que eu vou ficar mergulhando? Às vezes até uma dificuldade emocional de poder entender, né, o que que está passando com eles. Pô, Ana, mas também tem uma questão nesse caso, disso que você está falando, da dificuldade de abrir a vida sexual para um terapeuta, né, porque para um cara é muito difícil, né, digo, dentro dessa masculinidade tóxica, para os homens, ele tem que chegar para uma mulher ou para o terapeuta e dizer, então, né, não consigo gozar dentro. Pô, você está confessando uma falha na sua masculinidade, né, enorme, talvez ele tenha coragem de dizer, sei lá, que matou alguém, mas não vai dizer, esse bloqueio pode ser muito maior, né, para um homem do que para uma mulher, né? Não, e tem o fato que a gente está dando, está sendo colocado como dado nessa história, que ele tem essa dificuldade porque rolou um aborto no passado, mas a gente não sabe que outras questões tem nessa masculinidade para serem resolvidas e uma conversa recente, mas eu acho e espero que ela tenda a crescer muito nos próximos anos e de novo, né, as mulheres vêm aí lutando e conversando e escancarando a porta sobre as dificuldades de ser mulher e os abusos que as mulheres sofrem, mas na rabeira disso tem muito homem tentando minimamente organizar a sua memória sexual e muitos homens começando a conversar e a reconhecer que foram abusados sexualmente. Eu acho que essa conversa vai crescer muito nos próximos anos. Agora, eu vou dizer, eu sempre digo para os meus pacientes homens, quando eles têm esse tipo de dilema, e eu sempre falo assim, cara, vocês ainda têm uma sorte porque normalmente, normalmente, as mulheres são acolhedoras da dor alheia porque já passaram por várias dores, né, aproveita a sua parceira, aproveita para falar com ela, porque as mulheres têm essa, essa... O lugar do cuidado, né, o lugar do cuidado, né, para ajudar, inclusive, nesses processos, né, é difícil você encontrar, por exemplo, é difícil uma narrativa onde o cara fala assim, não, eu contei para a minha mulher, por exemplo, que eu tenho uma dificuldade ou que eu passei por um abuso ou que eu, sei lá, estou confuso e tal, e a mulher dizer, meu, sai daqui, vai procurar, ela está louca? Você está louco? Vai procurar um, sei lá, um psiquiatra. É difícil você encontrar mulheres que tenham esse tipo de discurso, né, porque o lugar do cuidado é o lugar que a gente ocupou, né, então, nesse sentido, os homens têm sorte, eles são privilegiados, os homens heterossexuais, por terem, por se relacionarem com mulheres que podem acolher as suas dores e podem ajudar muito nos processos todos. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso, hein? Bom, a gente aprendeu que não há culpa sem pecado, né, mas é a culpa o maior pecado sexual de todos. Que quanto mais rígida é uma cultura sobre a moralização sexual, mais as pessoas tenderão a culpar-se por desejos e comportamentos ditos transgressores, por exemplo. A gente aprendeu que quem vive só pelo próprio desejo pode ficar perverso, mas a gente também aprendeu que quem vive só pela tradição, pelas regras, pode acabar ficando tolo, como disse o Newton Bonder. E a gente aprendeu que por culpa as pessoas deixam de gozar e ter prazer e esse certamente é o pior pecado de todos. Foi bom pra você? E aí, Cris, Ju, foi bom pra vocês? Foi muito legal, é sempre muito bom essas conversas, essas conversas suscitam, mexem em pedaços diferentes da gente, né, porque as trajetórias acabam sendo muito parecidas porque a gente tá imbuído da mesma cultura, então serve também pra refletir quando a gente tem um olhar de compaixão pela culpa do outro, a gente também tá acolhendo a nossa própria culpa. Meninas, eu adorei, muito obrigada pelo convite, eu acho que a Esther Perel, ela fala que tem uma coisa que é muito idiota dos nossos tempos, cada vez mais atomizado, cada vez mais individualizado, e a gente perde a referência e a gente se encontra no outro, então toda vez que a gente pode abrir como vocês fizeram, contar histórias e compartilhar e falar de trajetórias e falar de dores, a gente se percebe mais confortável na nossa própria pele. Quando a gente conversa e vê que tá todo mundo nesse mesmo sofrimento de tentar caber e de que ninguém nunca cabe, ou pelo menos ninguém cabe o tempo inteiro, eu acho que isso cria um espaço maior pra gente poder ser quem a gente é. Ju, e já que é você que tá falando, a gente dá uma dica no final do programa sobre alguma coisa relacionada a sexo? Eu vou indicar o podcast Where Should We Begin? da Esther Perel, o ponto negativo é que tem que entender, conseguir ouvir em inglês, mas ele é excepcional, ela parte de casos do consultório, então ela pede permissão e ela grava, então são as pessoas contando as suas histórias, que foram lá pra ter uma única sessão, e é absurdamente lindo, o nível de conexão humana, o nível de reflexão, o nível de acolhimento, você vê todos esses dramas que a gente conversou aqui, e mais muitos estão ali, a sensibilidade que ela trata e os insights, é como a Cris falou, falar do problema de um é falar do problema de todos nós, acolher as dificuldades que um desses pacientes tem, nos ajuda a embalar e acolher as nossas, é muito, muito bonito. chama Where Should We Begin? da Esther Perel. Você, Cris, quer indicar alguma coisa pra gente? pra ficar na mídia, a minha indicação também é um podcast, é um podcast de sexo explícito, de uma plataforma chamada Vox, é V-O e três vezes a letra X. Há essa proposta muito interessante de narrar uma relação sexual, é quase uma masturbação guiada, feita com altíssimo bom gosto, uma sofisticação bem interessante, o site está disponível em inglês e francês, eu entendo muito pouco de francês, mas me sinto bastante ouvindo isso em francês, é bem interessante, é uma experiência legal, então se você tem um bom fone de ouvido, se dê a oportunidade de escutar um dos contos disponíveis no Vox, é V-O X-X-X, que é uma oportunidade muito interessante, é uma experiência unicamente sonora, e aí eu acho que isso dá margens para a imaginação, de entender, construir aquela cena sexual ali acontecendo, é bem legal, recomendo aí dar um play e escutar, os contos são pequenininhos assim, de 15 minutos, 10 minutos, é bem interessante, dá um pulinho lá. E você, Ana, o que tem para a gente hoje? Gente, eu assisti um filme que eu fiquei apaixonada, eu não conhecia, chama A Arte de Amar, é a história de uma ginecologista polonesa, né, que começava a tratar das pacientes dela e falar sobre sexualidade, isso no início do século, e, cara, é muito legal o filme, assim, ela é uma mulher que ela quer publicar um livro sobre sexualidade feminina, sobre prazer sexual feminino, e o filme vai mostrando, né, a dificuldade dela de conseguir publicar o livro, porque não se podia falar de orgasmo, porque de onde já se viu falar do prazer feminino, né, e ela lutando, né, mostrando assim, olha, é importante, é importante ter prazer, é importante que o casal tenha prazer, é importante que as mulheres tenham prazer, e ao mesmo tempo que o filme vai também contando um pouco sobre a própria, a maneira como ela encarava o prazer nas relações que ela tinha, muito legal, chama A Arte de Amar, e é baseado numa história verídica. Olha, a minha dica é uma dica, é um livro, é um livro que eu consultei, inclusive, eu tenho ele aqui em casa, e eu consultei para lembrar um pouco da história do sexo e religião, chama O Livro Proibido do Sexo, é um livro editado pela Superinteressante, pelo editor Abril, de uma coleção de livros que a Superinteressante tem, e que eu gosto muito porque eles sempre vão por um lado bem científico para resgatar a história e a história do sexo, e tem um capítulo bem legal que conta a história da proibição do sexo na religião, então chama O Livro Proibido do Sexo, pela Superinteressante, bem legal. Ju, Cris, a gente já sabe que a gente pode encontrar vocês semanalmente no Mamilos, certo? É isso aí, toda sexta-feira uma polêmica nova no ar, conversando sobre os temas que raramente as pessoas querem falar, mas são necessários, e a gente tenta fazer isso sempre com bom humor, com leveza, com empatia, para ser uma conversa ao pé do ouvido. estamos em todos os lugares, Twitter, Instagram, Facebook, como arroba MamilosPod, então só procurar e ficar sabendo qual vai ser o tema da semana, quem são os convidados, o que foi indicado, um pedacinho do programa, tem um pouquinho de tudo lá. Muito bom, muito obrigada, viu gente, pela presença de vocês aqui, enriquecendo muito o nosso debate. Ana, e assim a gente finaliza mais uma temporada do Sexoterapia. não é querida. E essa terceira todinha dedicada aos pecados capitais, né? Mas a gente não vai parar por aqui não, né Ana? Não, não. A gente vai dar um mesinho de descanso. A gente vai descansar, descansar a cabeça, é importante a gente dar um refresco e a gente volta, né, no próximo semestre. Você volta com a temporada quentíssima, irresistível. Que vai ser a temporada 4, não percam e aguardem novidades. Até a temporada que vem, então, Ana. Até, querida. Boas férias e até lá. Até. Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio João Pedro Pinheiro. Reportagem Fernanda Colavitch. Coordenação Juliana Carpanes. Música 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 Música